Bom dia, ou boa tarde, talvez boa noite. Então, hoje eu vou reagir ao vídeo, a esse vídeo aqui, que a Isabela pediu. Sem enrolação, bora pro vídeo. Trote do Búfalos Regulares. Oi, como você está? Eu acabei de sair do banheiro porque eu acabei de produzir um vídeo novo. Aqui está, vamos, assistam! Eu acabei de passar 26 horas corridas editando esse vídeo porque eu não tenho amor próprio e não quero viver mais do que 25 anos de idade. Nesse vídeo eu estava jogando com alguns amigos e a gente decidiu parar pra fazer trote em alguns estabelecimentos porque a gente é filho da p... E eu não tenho muito costume de fazer trote, então vai ficar um pouco esquisito. O vídeo é mais a gente conversando e rindo sobre os trotes do que trote em si. Mesmo que você goste ou não goste desse tipo de conteúdo, dá uma chance aí, assiste e me diz por favor nos comentários se você gostou ou não disso porque vai ser importante eu saber. Bom, eu tentei diferenciar quem está na Cal pra não ficar uma bagunça e eu fiz alguns desenhos no Paint relacionados a cada amigo meu. Eu fiz o Sonic pra representar o Doazin, o Doa. Fiz o Crash Bandicoot pra representar o Paulo. Peguei um PNG do Ujir pra representar o Ujir. E desenhei esse pica-pau pra representar um cara que aparece lá no final da Cal e eu não sei o nome dele. Ele aparece lá no Discord e eu não sabia quem ele era. Eu fiz esse pica-pau aí pra ser ele. Então assista o vídeo e eu espero que você goste muito. Liga pra um açougue aí, véi. E pede um sinistério. Não, eu vou ligar pro do César aí com os últimos dois reais que faltam. Alô, é do açougue. Até que hora que vocês entregam aí? Mas é, vocês têm todo tipo de carne aí, né? Vocês têm todo tipo de carne aí, né? Eu falo no caso é picanha, sinistério. Não? É, peraí. Deixa eu ver certinho. Lá pra quinta-feira vai chegar? Quinta-feira tem tudo, né? Quem perdeu, tem bicho, né? Vai chegar a cenedário. Ah, tá. Vocês só vendem carne mesmo, né? Não nada relacionado a peixe. Mas tá, amigo Kito, então. Brigadão. Relacionado a peixe. Mano, esse cara é o mais louco. Você perguntou. Tem de tudo aí, né? Ele... Ele é o sanidário, esse pá, mano. Disfarçado de vendedor de açougue. Mas tem aquela bina lá que rasteia a número, tá ligado? Pergunta pra eles. Vocês têm bina aí? Vai falar. Não, mas igual. Carne de senedário. Você não tem isso, é imbecil. Aê, carcinão! Tá ligando, tá ligando, tá ligando. Outra voz aí, bichão. Não, se é verdade, eu votei. Pior que eu votei aqui. Mas aí, você fica indignado. Você fala. Porra, já liguei pra Tijuca inteira, mulher. Que ninguém tem a porra da carne de senedário. Oso, tem oso também. Nossa, oido vai falar. Não, não pergunta. Já chega pedindo. Olha, eu quero um quilo de senedário. Como Ica. Eu não consigo falar nem oi siley da reserva. Fala pra ele que você tem a doença do coringa, mano. Eu quero que ela s�ace ficaram do que era meio doida. Eu sou meio doida. Procure uma vozinha que você consegue falar rindo, mano. Boa noite. Opa, boa noite. Irmão, eu queria saber aqui. Você tem carne de carneiro e carne de senedário aí? É o quê? Carne de carneiro e carne de senedário. Vamos trabalhar com carne nossa. Ah, tranquilo, valeu. Pelo meu açougue, caralho. O que eu tô falando, mano? Os caras só vêm de droga. É biqueira essa porra. Mercearinha e açougue. É boca de fumo, mano. Isso aí é pra lavar o dinheiro. Não, não tem carne aqui, não. Eu não leio a porra do nome. Não tá na cara que essa porra não vende carne. Até os PMs, sabe? Deixa eu ligar lá e perguntar se tem carne agora. Perguntou. Ah, vocês estão entregando? Pergunta isso. É só saber se é alguma coisa. Oi, boa noite. Vocês estão entregando? Sim, tenho. O que vocês estão tendo hoje? O que vocês estão tendo... Alô, alô? Tá cortando... Oi, o que vocês estão tendo hoje de carne... De carne? Oi. Quais carnes vocês estão tendo hoje? Carne? Isso. Não, a gente não tá falando com carne não. Mas... Eu procurei açougue, apareceu mercearia e açougue... É, mas não tá falando com carne não, tá bom? Ah, tá. Ah, mas tinha que tirar o açougue do nome daí, né? Ah, então vai comigo. Isso aí não é comigo. É mais gostado, tá bom? Ah, muito obrigado, hein? Nada. Mano, os caras vão ficar com açougue no nome... Sem vender carne, mano. Eu tô ficando puto. Olha a tua língua, você conta. O último é o que ele vai matar, louco. Não, ele não vai matar ninguém, não. Ele vai sair daqui da Tijuca e vai pra piquete te matar. Oi, vocês estão entregando? Sim. Ahn... Eu queria... É... Dois quilos de... Carne moída... E... Carne moída. Sim. Ah, tá. Fala aqui, açougue. Não sei o que tem aí. Mas por que que tá escrito mercearia no... Só no... Mercearia e açougue. Mercearia e açougue. Pô, quem tem? A gente tem que trabalhar com carne. Só trabalha com açougue. Pronto. 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 Ah, tá. Beleza. Então, eu tô acostumado com o antigo dono. Só vai ter frango. Não vai pegar mais carne nenhuma. Entendeu. Pode escrever, viado. Ele falou viado devagar, tá ligado? Eu tô muito feliz. Agora eu vou criar homossexual. Ah, mas trocou um atendente. Mas aí que é bom, mano. Porque todo mundo lá vai ficar... Caralho, tá todo mundo comprando carne. Se não é bebê carne, vai dar dinheiro pra caralho. Mano, liga aí, por favor, nesse número. Já ligou nós três. Pergunta se tem carne... Pergunta se tem carne de sanidade. Sanidade. De sanidade? Ó, a gente já sabe que é entrega frango. Então você vai falar assim, ó. Eu vou querer meio quilo de filé de peito. E 300 gramas de sanidade. Pera aí, anota um pedido na conversação aí. Vamos lá, vamos por partes. Mano, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pô, bota, tipo, várias coisas que, tipo, que tem, tá ligado? Ela vai falar, não, pera aí, vou anotar. Aí quando ela estiver anotando, aí depois você fala do sanitário. Aí, tipo, ela vai... Ela vai falar que não tem. Aí você fala que não quer mais, então. Aí ela vai falar, mas que que é isso, moço? Aí você fala, você não tem carne aí, não é açougue. Só isso. Não, só nisso eles já vão enriquecer, já. Ó o DIR. Mas se eles começarem a vender carne, vocês vão pra carnar toda vez, mano. Mas só se vender carne, senão foda-se também. Aí o Udi passa lá na frente, tem um aquário cheio de água-viva. Passa o número, passa o número que eu vou botar crédito. É, 15? 15, DDD? Isso. É, 35 no caso. É, isso. No caso é outro número. Ô, ô, Paulo. Pera aí, presta atenção. É açougue que não vende carne, mano. Só vende frango. Oi, boa noite. Qual é o açougue? Opa, você anota um pedido pra mim? Vocês ainda estão entregando? Só sim, boa noite. Ô, você anota pra mim? Sim. Eu vou tá querendo... Você pega pra mim um quilo e meio de peito de frango. Peito de frango? Isso. Eu venho aqui rapidinho. Um minutinho. Ok. Não, se nem isso tem, mano. Aí foda-se, tá ligado? Aí é biqueira mesmo. Eu sei fazer um quilo e oitocentro. Um quilo e oitocentro? Pode ser, pode ser. Não pode ser, não tem problema. Melhor sobrado que faltar. Tá bom. Tá bom. É melhor sobrado que faltar. O que mais? Beleza. Aí cê pega pra mim mais um quilo de coxa sobre coxa. Cê tem aí? Não. Tem coraçãozinho também? Pergunta em cima, já desesperado. Eu acho que eu tô com uma bandeira. Quero queimar tudo em cima. Fala aí, desse jeito eu vou levar a porra da galinha inteira, amigão. Fala aí, dá rezado, sai de cima. Não, né? Já prepara a galinha que eu vou levar ela então. Vê se tem coração. Não, não tem problema não. Pode ter ela então. Aí cê pega essa anima aí. 200 gramas de coraçãozinho daquele bão mesmo de galinha. Olha que é bom de coraçãozinho. Aí pra fechar o pedido, cê tá tendo... carne de sinidário? Fala que cê vem de Minas que lá é normal, é comum. Mas cê não vem mesmo? Sinidário? Fala que cê é mineiro, fala que cê é mineiro. Que um polvo, água viva, essa coisa. Não, mas cê tá falando, tu tem ideia, mano. Não é possível, sô. Aí nós não tá conversando a mesma língua. Faz o seguinte então. Cês tão entregando aqui em Minas, né? Pai, da onde que é, cara? Não é Pindrao de Minas Gerais? Ah, não é possível que eu liguei errado? Pede pra ser amigo, pede pra ser amigo. Pede pra ser amigo, pede pra ser amigo. Pede pra ser amigo, não acredito, cara. Fala que cê gostou dele, pede pra ser amigo, pede zap. Cê tem zap, mano? Eu não uso nem telefone, se você quiser saber. Cê não usa nem telefone? Fala que vai ligar todo esse tipo. Ô, cê tem Face, mano? Facebook? Não, então fala que cê vai ligar e é todo jeito pra dar oi pra ele. Não, graças ao diabo. Desliga, pô. Graças ao diabo. Pior que eu fiz o cara ir lá ver se tinha que... É, nossa. Ele até pesou, mano. Nossa, que dó, velho. É maldade, pede pra ser amigo. Tem um cara que nem tá triste, ele só tá confuso. Tem quatro caras felizes, tá ligado? Gente, por real, mano. Deus tá confusando nessa hora, não. Tem quatro rindo, então tá de boa. Ó, se quatro pessoas bateram em uma pessoa, é uma chorando. E quatro rindo, então acho que outro feliz também. Tá ligando um açougue só de carne e querendo frango, de qualquer jeito. Então, açougue que os caras têm carne é impossível de sentar frango. Esse aí é o único do mundo, eu acho. Ô, o cara não tinha nem coraçãozinho, véi. Aquilo lá só deu ter uma bagulha de droga mesmo. Porque, ó... Era de droga e o cara tava olhando no congelador dele, tá ligado? O que que tinha lá mesmo, na casa dele, tá ligado? Ei, mãe, o que que tem no congelador? Que ela... Cala a boca, não, aí. Ah, vou ligar num mecânico aqui e falar que eu vou levar meu cavalo e meu galo lá. Como é que é que é que é isso? Ele falou que vai levar o galo de briga lá. Aí, eles vão falar atrás, então, mano. Ah, isso é louco. Eles vão falar... Isso é errado, o galo de briga, vai te denunciar. Não, mano, é igual médico. O cara não vai deixar de te ajudar só porque você tomou um tiro, tá ligado? E aí, é bandido. Eu tava no troca de tiro com a polícia. Ó a saudade de falar nisso. Caralho, paura. Fala aí, mano. Essa quarentena... Porra, quebrando as pernas, mano. Saudade de trocar um tiro com a polícia. Saudade de arriscar a minha vida. Minha vida como traficante que eu amo. Nossa, saudade de ficar o dia inteiro lá vendendo prensado. Tirar trintão no dia, graças a Deus. Tem lugar que realmente vende sapo aqui. Saudade de correr de polícia. Sapo, só que sapo vivo, mano. Compre um sapo, mano. É mesmo? Não, não. O sapo aí cria um sapo, mano. Vou lá, vou ligar. Aí, vou perguntar se os caras têm os bichos mais tensos que sapo. Aí, você vai falar, não. Vai ser trote? Eu vou falar, não. Vocês vendem sapo aí. Como é bem? É que é trote pra quem vende sapo. Irmão, você acha que vou passar trote pro lugar que vende sapo, pô? Tem tanta pizzaria da hora aí, eu vou passar trote pra você. Você vende sapo, você é esquisito. Eu que tô tomando um trote e ligando pra você. Mas que vela caceta. Nossa, eu procurei um monte de nome de sapo, que eu tenho que achar um lugar pra falar. Ah, velho, eu tenho um... A Lola Pruxa. Aquela raça lá que cê... Não lembro, mano. Saporeca. Eu só falava, vocês têm um bufo regulares aí, rapaziada? Você tem a marca de sapo, saporeca? Eu falava, eu tô com aquela raça lá, bufo regulares. É cheio de fome, escuta. Aí, você faz... Eu faço fome, gente. Pra falar com o delivery pack e recebo suas compras em casa ou... Dois packs, Ayrton Senna, três... Em casa. É pra receber em casa no Ayrton Senna. Achei outro aqui, a Paulinho. Paulinho, sou eu, meu filho. Fala assim, ué, você que é o Paulinho? Paulinho, eu tô com seus sapos pererecos aqui. É um sequestro, só com seus sapos aqui. Tô com seus sapos mais caros aqui em casa. Se ele puxar 10,50 na minha foto, eu vou puxar a língua dele. Vou dar sal pra ele comer. Mano, todo pet shop bota musiquinha, mano. É tudo biqueiro essas porra aí. Toca essa musiquinha toda fofa aí quando o cara vai atender, hein? Qual é a menor? Qual é a menor, vai querer quanto? Belo tênis, irmão. Oi, boa noite. Eu sou da... American Pet. American Pet? Vocês têm, no caso, a ração para produtos regulares? O sapo africano. Não, a gente não trabalha com ela. Vocês têm certeza que não tem? Porque, se não me engano, o buco regulares, ele come de insetinhos até... Até piranha. Não sei, não sei o certo, mas... Milho. Milho? Milho? Milho, garçom. Tem razão pra algum tipo de sapo aí? Alguma coisa do tipo. Porque o meu bufo regulares já faz uns três dias. Pede pro cara juntar os insetos que tem lá, com a mão. Porque acabou os da casa dele que os bufos regulares já comeu tudo, entendeu? Alô? Boa noite. Opa! Eu vou... Antes da gente começar as ligações, eu tinha pedido umas esfregas. Esfiras de carne pro Doa. E esse lugar de esfirra me ligou pra avisar que essas esfirras estavam erradas. E acabou confundindo as ligações. Então, essa ligação que ele fez pro pet shop não teve um final específico. Aí, ele quer carne mesmo, ele falou aqui. Ele tá morrendo de fome. Eu vou esperar mais um bom de limão. Obrigado, então. Uma boa noite. Valeu, viado. Boa noite. Foi na minha casa. Tu senta na pica. Depois dá uma rebolada. Mas eu vou falar o quê daí? Qual que vai ser a... Meu tio, acabou de ligar, pedindo uma ração do bufo. Só que ele não sabe muito bem que ele mandou pra cá agora. Tio, você pergunta, tem ração de bufos regulares? Fala que não. Fala que você tem. Fala até pra ele buscar aí, tá ligado? Que restaurante. O melhor amigo do seu amigo. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo? Nossa, peraí que eu tô até ofegando. Eu vim correndo pra casa que... Eu acho que meu tio ligou pra vocês pedindo ração de bufos. Sim, sim, sim. Nossa senhora. É que ele veio de outra cidade. Lá onde a gente morava, ele tava acostumado a comprar ração de bufos nos pet shop. E ele não entendeu que não tinha. Ah, sim, sim. É, ele é meio doido também. Me desculpa, sabe? Eu pedi desculpa pro senhor. Nada aqui, tudo bem. Sem problema. É quente atento de todo mundo de forma igual. Fica tranquilo em relação a isso. Era de bufos regulares lá, né? Que ele queria. Que é o sapinho que ele tem. Sim, sim, sim. Na verdade, o que que é o arcação? Acho que tá de boa. Sem problema, né? Não, então... Não, então tudo bem. Só queria avisar mesmo. Mas, é... Pra aproveitar... Não consigo... Alô? Olha, acho que tá cortando. Marcatosa do bufos. Marcatosa do bufos, por favor. Eu tava, mano, gastando todo meu cérebro pra tentar não rir, mano. Aí, na hora que cê falou, tá marcatosa. Mano, cê tá gostando trote, velho. Meu, mano, eu tô marcatosa pro bufos regular. Tenta aí, tio. Fala assim, ô moço, desculpa. Tô vazio, mano. Tem dois, mano. Cês fazem tos aí? Quero marcar pro meu camaleão bandeira. Tão piloto. Cê nasceu pelo, moço. Nem sei se era pra nascer pelo nele. Tô com uma ninhada de pintinho aqui. Não sei se o senhor lembra da época que eles pintavam pintinho. Pinta sem pedir pra eu vender aqui, não? Cês fazem pintose aí, faz. É que eu tô sujo pra caralho. E então 25 minutos se passaram e a gente voltou com a ideia de ligar o mesmo pet shop do bufos regulares. E aquele lá que a gente tava esperando, mano? Aquele do bufos... Nossa, o do pet shop lá? Era o bufos... era bufos? É, bufos regulares. Ah, não, liga, mano. Tá no destino já, não tem como evitar, não tem como evitar, mano. É o efeito borboleta. Se a gente não ligar agora... O que eu falo, então, o que eu falo? Liga lá e fala assim... Oi, boa noite. Eu sou o bufos regulares. Tô cheio de fome. Tô morrendo de fome, moço. Meus primos não me alimentam. São dois loucos. O sapo deles morreu. Eles tão achando que eu sou um sapo. Faz cinco dias que eu tô comendo só a mosca. Tô indo longo. Eles ficam bravos comigo. Joga um monte de sal na minha cabeça. Eu falo, calma, o senhor respira. Senhor bufos. Senhor bufos, calma. Eu sou o bufo. Eu sou o bufo regulares. O Paulo, é o senhor. É o senhor, Paulo. É você. É o senhor, Paulo. É o senhor, Paulo. É pra cima. Só a merda do cara. Bufos. Bufos. Regulares. Bufos do bufo. É, você tá tendo ração de cachorro? Qual que você tem aí, pra filhote? Fala, Golden. Fala, Golden. Aumenta, aumenta. Bota no vovós, bota no vovós. Qual seria especificamente que é a lana? Quer? Repete pra mim. Teria alguma marca específica. Golden, Golden. Ah, eu queria a mais gostosa pro cachorro, no caso. Não sei se você já provou. Eu tento que eu mostro. Você pega o que você achou mais agradável. Fala, fala que despistou eles. Fala que despistou seu primo e seu tio. Você quer falar a verdade agora? Eu queria da Pringuer. Você tem da Pringuer, né? Nossa, nossa. Eu tava, eu tava distraindo. Meu tio, meu tio e meu filho. Tão achando que eu sou um sapo, cara. Tô comendo mosca desde quinta-feira. Eu não tô aguentando mais. Eu sou o Bufos, mano. Eles tão me chamando de um tal de Bufo. Eu não sei nem o que tem. Bufos regulares. Fala que ele vai lembrar na hora. Peraí, eles voltaram. Tem, então, ração de cachorro. Peraí, parece isso. De cachorro-pilhote, isso. O cara tá sem entender nada. O cara só fala o Bufo. Oi, moço. Sou eu, o Bufos. Fala, fala. Como se você estivesse enlouquecendo. Fala o que ele fala. Ele desligou? Desligou? Desligou, desligou. Mas o cara não respondeu nada? Não deu pra ouvir? Não respondeu nada? Não, ele parou de falar quando eu falei. Quando eu comentei hoje já. Eu acho que você não devia ter feito a voz, mano. Porque a voz é muito, tipo... Dá um tão de medo no cara, tá ligado? O cara fica tipo, caralho, né? Tipo, caralho, o moleque tá em cativeiro, sei lá. Agora a dona do Petrova chegar lá e falar. Oi, foi como hoje ele ia falar? Eu tô de burro, pessoal. Bom, esse vídeo acaba aqui. Espero que você tenha curtido. Queria pedir aí o feedback de vocês. Se vocês não curtirem esse tipo de vídeo, eu já nem edito a próxima parte pra evitar a tal da fadiga. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Dá um like aí. Não costumo pedir like, mas vamos ver se faz alguma diferença. Se inscreve no canal se você for novo. Tamo junto. Cuidado. É isso, meu rapaziada. Tá reagido. Com bufos. Bufos. Bufos regulares. Tá reagido. É... Se inscreve no canal se você quer acompanhar o canal. Deixa o like se puder. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Um forte abraço. Forte beijo. Valeu. Fui. Fui.